Ah moleque Galera, esse vídeo aqui é mais do que especial, mano Por isso que eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo e compartilhem pra todo mundo, beleza? E não se esqueça de se inscrever, clica no botãozinho vermelho e inscreva-se aqui embaixo Enfim, vamos lá pro vídeo, galera Olha isso, mano Cara, esse pacote deve estar pesando uns 5kg Se liga só, galera, o tamanho do pacote que chegou pra mim agora dos correios, velho Cara, sem zoeira, esse aqui deve estar pesando uns 5kg por aí Eu vou abrir agora pra vocês aqui então E pessoal, se liga só, cara, a quantidade de coisa que tem aqui dentro desse pacote Vamos lá? Vou abrir aqui um por um, e pessoal, nesse vídeo eu vou apenas mostrar tudo que chegou aqui nesse pacote pra vocês E nos vídeos futuros, cara, eu vou mostrar como que faz as pipas e tudo mais Enfim, vamos lá Deixa eu ir cortando aqui as máscaras pra poder mostrar, velho Veio tudo junto, veio dois pacotes pra mim Eu vou deixar o link na descrição caso alguém tenha interesse em comprar Então se você comprar, cara, esse pacote agora, daqui a 12 ou 3 dias Eu vou fazer o vídeo fazendo essa pipa perfeita Então você vai ver exatamente como que você pode fazer junto com a forma, cara Então é super importante que vocês comprem esses kits Eu vou deixar os dois kits aqui na descrição Vamos lá então pro primeiro kit, pessoal Primeiro kit aqui, biquinho de 80cm, velho Imagina só o tamanho da pipa, cara Eu vou deixar nesse final de vídeo, mano, só o tamanho da pipa pra vocês terem uma ideia de como que é gigantesca, cara Vamos lá então, pessoal, tá aqui Olha o tamanho, velho, olha o tamanho da vareta central, cara A vareta do meio, olha isso, cara Muito grande, mano Vou deixar aqui no canto e vou mostrando as outras aqui pra vocês Parte de cima, bambu, cara Nossa, velho Imagina só, cara, biquinho de bambu na parte de cima Tá aqui, parte de cima do biquinho Beleza, deixando aí no canto E a parte de baixo aqui, ó Que é de fibra, ok Eu vou deixar tudo aí certinho na descrição, cara Espessura e tudo mais Vou deixar aí no canto Show de bola, galera Tem aqui a outra parte que é do charuto de 50, cara Uma das pipas que eu mais gosto de soltar no momento Tá aqui então, galera Eu vou tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês Ó, tá vindo aqui, parte de bambu Charuto aqui é totalmente de fibra aqui, ó Na vareta é de cima, né A vareta de baixo é de fibra E a do meio é de bambu Tá aqui, ó Fibra branca e fibra meio, sei lá, cor de pele Sei lá o que é isso daqui Mas beleza aqui, ó Parte da vareta tá aqui Vou deixar aí no canto também Veio aqui também, ó A seda, ó Enroladinha aqui, ó Do charuto Vou deixar aí no canto E a seda do biquinho, cara Que é claro, bem maior Se eu não me engano É apenas de uma cor Dá pra você fazer bastante coisa Dá pra você fazer uns cortes Recortes bem bacana Vou deixar aí no canto também Tem aqui, galera A forma aqui, ó Charuto de 50 Nossa, mano Tô nem acreditando, cara Charuto de 50 Fica o mais gosto de soltar Tá ali no canto E olha só O tamanho da barca Do biquinho, velho Cara Muito grande, velho Muito grande, cara Eu nunca soltei uma pipa desse tamanho Pra vocês terem ideia Sério De verdade mesmo, cara Se liga só no tamanho do biquinho, velho Imagina o biquinho pronto, cara Galera Então tá aí Tudo certinho Vou deixar o link dos dois produtos na descrição Kit pra você poder fazer Sem pipas, cara Você paga apenas um preço E vai ter o kit inteiro, cara Vai ter cola Vai ter estilete Vai ter tesoura Seda, fibra Vai ter linha também Pra poder fazer a amarração Da sua pipa E também Essa forma aqui Pra você poder fazer a pipa perfeita Sem nenhum de lado Sem nada do tipo Com todas as medidas exatas, ok Então vai estar aqui na descrição Galera Eu vou mostrar aqui no final agora do vídeo Cara A pipa pra vocês Os dois modelos, cara Então vai ter O charuto de 50 Pra você ver o tamanho Mais ou menos Se você gosta ou não da pipa E vai ter também O biquinho de 80, cara Eu não sei se vai dar pra eu fazer Cara Ela nota Pra vocês terem ideia De como que é a pipa Eu vou tentar fazer, cara Eu vou começar a fazer aqui agora E se der tempo Eu mostro pra vocês Como que ela tá no alto Galera É o seguinte, cara Terminei aqui de fazer O biquinho Olha só O tamanho disso, mano Pipa muito grande Tá aqui também, ó Aí, ó Charutinho que eu fiz Vou botar no alto agora, galera Já secou a pipa Vou botar no alto Vou gravar aí pra vocês Pra vocês verem Se vale a pena ou não Vocês comprarem essa pipa Eu ainda não testei Nenhuma das duas, cara Vou botar no alto agora Então, galera Deixa o like nesse vídeo, cara Se inscreve aqui embaixo também Que é super importante E vamos lá testar essas pipas E vamos lá É incrível, mano. Nossa, olha isso, velho. Vamos lá. Vamos lá.